Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal E hoje um pouquinho de freefine aqui pra vocês Vamos nos tentar, se tentar Manter aqui entre os primeiros Os últimos vivos aqui, né Vamos pegar esse... Vamos ver se aqui dentro tem alguma coisa primeiro, né Não tem como ir pra lá sem olhar aqui Fica ligado no canal aí, fica ligado no vídeo, né Curta o nosso vídeo E fica ligado que a gente vai Bater no papo aqui e ao mesmo tempo Tentando se manter vivo, né Vamos andar por aqui Vamos pegar uma granada E uma máscara Sempre observando aqui se tem alguém próximo Pra gente chamar Bala Ó, tem uma granadinha ali Olha, e o principal, né Vamos ver aqui A gente conseguiu aqui uma metranca Ó, tem como pular aqui Vamos dar uma subidinha aqui Pegamos um colete Estávamos andando ali sem colete E vamos comer um cogumelo Vamos dar uma olhadinha aqui Olha, aqui tem uma planície, né A gente está aqui mais ou menos no plano E um morrinho aqui que dá pra ver Se alguém está perneando pra lá e pra cá Eu ainda não aprendi a usar esse gato Quem souber usar esse gato Me falem O gato sumiu Ah, apareceu ali Bem, chamei a atenção aqui Dando um tiro, né Muito bobo Tem um tiro aqui Vocês sabem que quando vocês atiram Estiver próximo ali Escuta o tiro E sabe a posição que você está Então, fiquem esperto aí Pra não ficar dando tiro A toa Lembrando que também Tem uma técnica muito Utilizada aí pelos jogadores É que eles atiram Só pra chamar a sua atenção Aí quando você chega lá Ele está lá só te esperando Pra fazer aquele carinho Ah, olha ele aqui pra vocês verem Não sei que não ia dar certo Tem uma zona de drone aqui Eu vou passar bem no meio dela Vamos subindo aqui Ó, tem um cara ali já Já deu a posição dele E ele está lá embaixo Lá, ó Lá, ó A CIDADE NO BRASIL Tem um outro cara aqui em cima Aff, véi Só um tiro que o cara me deu já me matou Não tem lógica Não tem lógica